Olá, eu sou o Pastor Gilmar, juntamente aqui com o Pastor Fernando. Nós somos pastores da Igreja Evangelica Luterana do Brasil, da Paróquia Missúria. Estamos aqui para trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem de amor, pois estamos para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. E assim nós queremos trazer para vocês essa mensagem onde Jesus quer sempre morar em nosso coração. É isso aí. Desde já a gente deseja um feliz e abençoado Natal para cada um de vocês e também um ano novo cheio de paz, cheio de alegria, cheio de muita esperança. Nós estamos aí próximos do Natal novamente, vemos a cidade, as casas, as praças, tudo já iluminado, se preparando para o Natal. E Natal é isso mesmo, Natal é luz. É Cristo que vem para ser a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina a todos nós. É uma importante forma, maneira de a gente se preparar para o Natal, enfeitar a nossa vida para receber Jesus, é nos arrependendo dos nossos pecados e é nos apegando a esse Jesus maravilhoso por meio da fé nele. Lembra que, acima de tudo, é muito especial e muito importante a gente também enfeitar a nossa vida com arrependimento dos nossos pecados e com fé para acolher o menino Jesus que vem nos trazer mensagem de salvação, mensagem de vida, para que assim a nossa luz também brilhe no mundo através desse Jesus que habita cada um de nós. Um feliz Natal e um abençoado ano novo que vem pela frente para todos vocês. Amém.